Olá gatonas, boa tarde. Bem, hoje é dia de domingo e eu vou mostrar para vocês uma carne de panela que eu vou preparar para a gatona Glade Rock, que ela me aperreia muito. Primeiro, vou usar uma panela de pressão. Aqui nós temos 1,1 kg de músculo mole, que é uma carne de mole, uma cebola picada grande, 2 tomates picados, 2 colheres de azeite, 2 colheres de tempero moído, 2 colheres de colorau, 2 quinoa, um sabor carne e sal. Eu não sei se eu vou utilizar ou sal do Himalaia ou sal comum. Bem, vamos lá, vamos começar. Primeiro colocamos a carne, eu já cortei ela, já para facilitar, toda em cubos, certo? Agora vou colocar toda a cebola, a tomate, Colocar o azeite, como eu falei para vocês, são 2 colheres de azeite. O tempero moído, vocês podem comprar nessas feiras livres. O colorau, 2 quinoa, sabor carne. E agora vou colocar um pouco de sal. Vou colocar sal do Himalaia, 1 colherzinha de chá, certo? Bem, todos os ingredientes já estão na panela. Adiciono 1 xícara de água, certo? Porque se você colocar muita água, ele vai ficar com caldo fraco. E se você colocar 1 xícara, ele vai ficar com caldo mais grosso e mais saboroso. E daqui a cerca de 40 minutos, nossa carne já vai estar pronta. Até lá! Olá, gatonas! Olha eu aqui de novo, Sandro. Vou mostrar para vocês como ficou a carne de panela de Cleide Rock. Bem, aqui já está pronta, cozida, certo? Um caldo bem grosso, como ela sempre gosta. E hoje é dia dos pais, mas ela já vai comer uma carne de panela. Hoje é dia dos pais, não. Com uma macaxeirazinha, certo? A macaxeira já está cozida também. E eu estou tomando um sucozinho ali para almoçar. Então, gente, vocês viram que o maridinho, além, é pau para toda obra, né? Ele fez tudo maravilhoso, tudo que eu gosto, geralmente ele é quem tem mais habilidade do que eu. E eu quero agradecer a maridinho por mais uma de suas inúmeras receitas que ele fez para nós. Então, um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au!